Esse é meu dia Gente carioca e muita saúde! Isso é o que interessa! O resto não tem pressa! Isso! Iê, iê! Esse é meu dia Eu corri pra ver a entrevista dele. Gente, ele é um dos melhores jornalistas do país. Eu estou falando do senhor Anselmo Góes. Esse é meu dia Então vamos chegar aqui nesse movimento negro Nesse prêmio maravilhoso que está acontecendo. Maravilhoso, muito maravilhoso. Eu estou muito emocionado, muito. Poucas vezes, enfim, eu conheço prêmios E Deus me deu a aventura de ganhar prêmios, etc. Enfim, tenho uma vida já com 64 anos. Mas poucas vezes eu realmente fiquei tão emocionado Como essa noite, porque Por tudo que simboliza, né? Esse prêmio, por tudo que esse prêmio Simboliza no sentido de mostrar Esse país ainda muito dividido, né? Por raça e tal. Mas também, aí eu não posso negar Pelo meu filho, que meu filho foi um dos premiados. O Antônio Góes. Isso me deixa muito feliz, muito feliz. E, enfim, muito emocionado. É uma coisa muito especial. A gente cria um filho e o filho é premiado por uma causa tão bonita, tão bonita, né? E também porque está numa festa Que um dos homenageados É um grande e querido amigo meu Que é o Caó, Carlos Alberto de Oliveira Caó Que é uma figura querida A quem o Brasil deve muito Principalmente por uma lei Que colocou o dedo na ferida, né? O racismo não é uma coisa menor O racismo é crime Está escrito na lei do Caó E é realmente uma alegria muito grande Estar aqui perto de pessoas tão especiais Olha, você acha que realmente Esse trabalho que a gente está fazendo Todos, né? A gente está tentando Diminuir esse racismo Essa instância E diminuir isso, né? E equiparar Todos os direitos e privilégios de todos Claro, é evidente Eu acho que nesse sentido Eu sou muito otimista Eu acho que o Brasil caminha, né? O Brasil não está parado Eu acho que o Brasil nesse sentido Tem avanços importantes Mas ainda falta muito para fazer Mas muito Não é pouco não É muito, entendeu? Mas é melhor saber que a gente não está parado E é saber também Que a gente conseguiu Avanços expressivos, né? E com essa vitória até do Obama A gente pode até dizer Que está começando a melhorar É Não, eu acho que o Heraldo Pereira Ele colocou há pouco Essa coisa da vitória do Obama Colocou muito bem Olha, é muito bom Mas foram os outros que conseguiu Foram os outros Não foi a gente Mas no sentido que Enfim, eu acredito na evolução da espécie Nenhuma coisa eu acredito Eu acho que a gente Conseguirá sempre ser melhor hoje Do que ontem E pior do que amanhã Amanhã nós seremos melhores ainda Como seres especiais Muito obrigada, Selma Posso lhe dar um beijo? Claro E muito obrigada pela oportunidade Gente Carioca É o que há A gente chega Onde acontece o Rio Hoje o Rio acontece aqui Noi Casa Grande Eu sou Yael Coen E estou ligada no programa Gente Carioca Tem um convite muito especial Para fazer para vocês Dia 29 de novembro Às 20 horas No Espaço Cultural Gente Carioca Aqui Na Visconde Perajá Oito Meia Oito Meia Dia Especial Da Consciência Negra Gente Estará presente Grandes personalidades Do país Inclusive O homenageado Talk Show É com o diretor Do Sindicato dos Artistas Jorge Cotinho Esse excelente ator Que vai nos falar tudo É um homem politizado Um homem atual Dia 29 de novembro Aqui Na Super Vídeo Espaço Cultural Gente Carioca Pirajá Oito Meia O Teatro Max Nunes Abriu suas portas Para um grande Festival de mágicos Nacionais E internacionais E nós Não medimos esforços Trouxemos dois para cá Um brasileiro E um português Milord E Miguel Peraí Não desapareça comigo Não 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 E gente Carioca Fisgou Dois mágicos Do festival Magic in Rio Pois é Lá no Teatro Max Nunes No Clube América Futebol Clube Um é o nosso Milord Sim And Miguel Milord é brasileiro Carioca E você de Portugal Veio especialmente Especialmente Para o Magic in Rio Que lindamente Tivemos mágicos Do Japão De Hungria Dos Estados Unidos De França E E foi espetacular Foi um sucesso Quem gosta de mágica Devia ter vindo Agora a próxima vez É anual esse concurso Sim Esse é o segundo ano Que acontece o festival E em 2013 Acontece a terceira edição Do festival A primeira foi em 2008 Agora a segunda em 2012 E a terceira ano Que vem em 2013 Você vive só de mágica? Sim Sim Vivo Shows Só de mágica Show de adulto Criança Show diversos É bem procurado Sim Bastante Você trabalha com aparelhos também? Trabalho Trabalho em boates Trabalho em casas de festas É um público bem diversificado Você some com gente? Corta a gente? Tudo Tudo Espetáculo Aquela aparelhagem Sim, sim Aparição, desaparição Transformações Portugal Você vive demais do que Portugal? Não Eu ainda estou a estudar E faço magia nos tempos livres Vou fazendo espetáculos Vou estudando ao mesmo tempo Estou agora no 12º ano Que eu não sei o que equivale aqui no Brasil Até eu já não sei Já mudou tanto E talvez já seguir medicina Mas continuar sempre com a paixão da magia Estava a dizer da mágica Da mágica O que é isso? Ele tosse papel É mágica? Ele tosse papel Pois é Você já trabalhou no Estoril? No Estoril Sim, sim E este ano e o ano passado Estive a atuar nos Estados Unidos Em Hollywood Em Las Vegas Em congressos de mágica E foi muito, muito, muito bom A gente traz dois mágicos Vocês não puderem ao festival Mas eles vão fazer Dar uma palhinha Cantor canta E mágico faz mágica Qual o primeiro? Qual o primeiro? Você? Miguel Miguel Posso começar? É assim Vista nas capas para celular Ok Eu tenho aqui uma bola, não é? Diga uma cor Qual que é, Fernando? Verde Ok Laranja Perfeito Laranja Errei Não, eu vou encher esta bola, ok? Tem um celular consigo? Ah, tenho Então vou explicar como posso Ah, exatamente Posso encher Uma bola normal Celular normal Ok E agora, este é o meu ponto de vista Das capas para o celular Aqui vai E fica o celular dentro Da bola Gente, eu estou aqui do lado e não vi Como é que é isso? Cara, não vi Já sabem, se quiserem Por um ano, vão ao Magic in Rio Vale a pena Agora o senhor O que o senhor trouxe? Posso fazer uma mágica com você Com um baralho invisível? Eu vou subir daqui, não? Não, não É o baralho que é invisível Pode ser? Pode Então tá Aqui, ó Tem aqui um baralho completamente invisível Pode segurar Dá para embaralhar? Posso segurar aqui o microfone? Pode embaralhar para mim? Não, tem que tirar da caixinha primeiro Senão não funciona Me empresta aqui a caixinha Isso, obrigado Pode embaralhar? Muito bem Obrigado Pode segurar aqui o microfone Me empresta o baralho Segura a caixinha E agora sim Um baralho com 52 cartas diferentes Você vai escolher uma carta qualquer Pode pegar uma carta? Isso Mentaliza, mentaliza Mostra para todo mundo Eu não quero ver Pode mostrar? Posso olhar? Muito bem E agora sim Eu vou fazer o seguinte Eu vou virar o baralho ao contrário Você vai colocar a sua carta aqui dentro Fazendo dela a única carta ao contrário no baralho Pode ser? Coloca a sua carta aí Muito bem Vou embaralhar mais um pouquinho E a caixinha que estava com você Pronto E aqui o baralho já se materializou Já está aqui Eu queria que você dissesse para a gente Qual foi a carta que você escolheu? As preto As preto de copas ou de paus? De copas De copas É incrível Porque aqui eu tenho um baralho Com 52 cartas pode Todas as cartas viradas para cima Wise é de paus É incrível Porque todas as cartas viradas para cima Exceto uma única carta Seria incrível Pode pegar a carta Pode pegar Se fosse exatamente Wise De paus É impossível É impossível Só eu que sabia disso Nem quem está aqui no estúdio é que sabe Eu que sabia Eu só eu que sabia Obrigado Obrigado Gente Tem mais alguma história aí não? Tem, tem, claro Tem outras histórias? Não se esqueça do seu celular Ah, o celular, obrigado É meu Tem uma Gente Esta tem uma característica especial Ela Divide-se em duas Olha Olha, eu estou a 10 centímetros Não estou vendo nada Existem vocês em casa Se calhar ainda é longe Aqui Qual delas prefere? Essa Ok, pode segurar na bola Eu seguro nesta E agora Um, dois, três E elas trocam de lugar Eu tenho a do Fernando Pode abrir a mão E tem a minha Não, uma piada Uma piada Aperte com força na bola Eu tenho uma O Fernando tem outra Não pode ser Impossível Não pode ser Pode abrir a mão Gente Gente, olha aqui Olha, eu estou aqui do lado E você tem mais alguma Mais um? Tenho sim Essa mágica que eu vou fazer agora O nome é Carta ESP Que é uma sigla ESP significa Carta de Percepção Extrasensorial Sabe o que é a carta de percepção extrasensorial? Não É mais ou menos assim Deixa eu te explicar Quando a gente sabe que vai acontecer alguma coisa Antes mesmo que ela aconteça Para mostrar isso para você Eu vou utilizar aqui Cinco figuras Um círculo Uma estrela Uma cruz Um quadrado E uma onda Eu vou pedir para você Olhar para as cinco figuras E mentaliza apenas uma figura dessas Ok? Pode mentalizar E agora eu vou tentar Através da percepção extrasensorial Adivinhar qual foi a figura que você pensou Vou tentar colocar aqui Muito bem Está aqui uma caneta E pensa bem Pensa bem que eu vou tentar captar Através da percepção extrasensorial A figura que você pensou Muito bem, Fernando Pronto Aqui está Eu vou fazer o seguinte Para que não tenha dúvidas Eu vou passando as figuras E quando for a figura que você pensou Você fala para Tudo bem? Vamos lá Sua figura foi a onda? Eu tenho que dizer que era Sim ou não? Foi a onda? Sim Sim? É incrível Porque aqui Eu tenho exatamente A figura Que eu desenhei atrás Gente Eu estou perplexo Parabéns mesmo Isso é ilusionismo também Sim, sim Mágica, ilusionismo Chama-se ilusionismo também É um pouco isso Agora eu tenho que terminar Mas eu vou ficar 10 horas Só fazendo isso aqui com eles Que é uma loucura Qual o telefone para contato? É 21 Rio de Janeiro 9694-0666 Ou 3406-6181 Só para mágico, hein? Porque isso é muito bonitinho Tem namorada? Tem, tem Ah bom, então é só para fazer shows aí, gente E ele como é que eu faço? Dá endereço? Não tem jeito Eu moro em Portugal Eu moro em Portugal Mas já agora podem consultar o meu site www.miguelpinheiro.net E lá tem todas as informações E qualquer coisa É só chamar Esses dois são incríveis, gente Eu estou aqui do lado E não descobri nada E são mágicos Brasileiro Europeu São mágicos da melhor qualidade Vamos ligar para eles Eles podem fazer show para vocês Por que não? E o ano que vem tem mais Magic, né? Magic Unreal Fernando Resch Trazendo a mágica do Brasil Esse é meu rio Eu assisto gente carioca Com Fernando Resch Eu assisto gente carioca Com Fernando Resch Oh yeah Esse é meu rio